Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube trazendo com vocês mais um vídeo eu vou ensinar para vocês como colocar um cooler na placa-mail LGA 775 tá primeiramente vamos usar uma pasta térmica tá vocês precisam tá colocando no processador então vou usar uma aqui agora um pouquinho tá colocando um pouquinho no processador e feito isso pessoal vocês vão fazer o seguinte tá agora vocês vão pegar essa base aqui tá vendo esse suporte que ele vai embaixo da placa-mãe tá bom vocês vêm aqui ó coloca ele bem aqui tá vendo ó olha aí pessoal eu só coloca ali na base de baixo feito isso pega o cooler tá bom você encaixa ele aqui ó tá vendo encaixa ele pega uma chave tá e vocês e começam a apertar aqui no canto aqui ó ó o parafuso a ele na base de baixo e aqui tem um segredo pessoal conforme vocês vão apertando todo o lado da base que é um indicado você fazer isso tá não forçar muito porque pode acontecer de a placa não dá vídeo tá então vocês procuram fixar bem aqui aí pega o conector que é o fio negativo o fio vermelho 5 volts e o fio amarelo 12 volts e liga na cpu fã do conector já tá indicando tá o chafã esse caso você precisar ligar em um cooler extra tá na verdade essas placas necessita disso outras não tá tá aí pessoal perfeito já tá pronto aí para uso espero que vocês tenham gostar desse vídeo se inscreva no canal compartilha pessoal e até a próxima